Meus amigos, vou começar o vídeo aqui, e amigas também, mostrando o pessoal limpando a rampa do Palácio do Planalto, porque já já vai chegar o presidente Lula. É a imagem pra aquecer o seu coração, ó. Então estão aí limpando, ó, tudo, porque daqui a pouco, poucas horas, o Lula vai subir. Enquanto isso, os bolsonaristas estão fugindo do acampamento como ratos. O acampamento bolsonarista em Brasília praticamente acabou. Eu falei aqui o seguinte, entre o dia 22 e 24, o acampamento diminuiu pelo menos 80%, ficou cinco vezes menor. Então só sobrou ali a nata do fascismo brasileiro, ou seja, eu não sei nata, porque geralmente quando usam essa expressão, a nata é uma coisa boa, né? Então sobrou ali o lixo tóxico do fascismo brasileiro, estava ali em frente ao acampamento de Brasília. Aí o que aconteceu? Teve o atentado no dia 24 de dezembro, passou e no acampamento bolsonarista fingiram que não aconteceu nada. Passados os dois, três dias, o que aconteceu? Surgiram boatos ali em Brasília, no acampamento e nos horredores, de que todo mundo será preso, de que eles todos seriam presos por terrorismo. Então o que acontece? Primeiro, as pessoas que não são inocentes, ou seja, os bandidos e terroristas começaram a fugir. Você avisa um bandido, imagina um bandido, você que está assistindo não deve ser bandido. Mas imagina você chegando para um bandido e falar assim, olha, nós sabemos onde você está e nós vamos te pegar. O cara foge. Agora imagina quem não é bandido, gente manipulada pelo Bolsonaro e está lá no acampamento pacificamente. Que tem gente que é fascista, que é racista, que é o lixo do lixo do lixo, mas que é pacífico. Que são muitas das pessoas que estão em acampamentos bolsonaristas e gente pacífica, viu? Sabe disso, gente manipulada e tudo mais, fascista, minha opinião aqui, Tiago, criminoso da pior espécie. Mas não é gente que vai pegar em arma e matar e morrer, só está ali. Agora imagina esse pessoal falando, pô, peraí, vão prender gente por terrorismo e é aqui no lugar onde eu estou. Eu vou embora, eu aqui não vou ficar aqui não. Então gente, até que gente de outros estados começou a ir embora de Brasília depois do dia 26. 26 principalmente, dia 26 foi divisor de águas, foi quando disseram, opa, agora ferrou. Por quê? Porque teve uma movimentação importante do Flávio Dino e do ministro da defesa do Lula com os militares e aí decidiu-se que mudariam o chefe do exército. E esse chefe do exército vai entrar para desmontar o acampamento. Então o pessoal já começou a zerpar antes. Eu vou te mostrar aqui fotos do acampamento como está. E assim, hoje, fotos de hoje, não tem ninguém, não vou falar que não tem ninguém, mas não tem quase ninguém, a coisa está feia, ó, aqui uma das fotos. Você viu alguma coisa aqui nessa foto? É, não tem nada, exato. É isso, ó, não tem nada, sobrou só lixo. E nos grupos bolsonaristas o pessoal é extremamente irritado com o Bolsonaro, ó, vou mostrar mais duas fotos. Ó, uma aqui o fascista numa das poucas barracas. Pois bem, outra barraquinha aqui, mas você viu, ó, uma barraca, outra barraca, num lugar que tinha mais de 100 barracas. Começou com mais de 5 mil pessoas ali, aí depois 5 mil viraram 3 mil, 3 mil viraram mil, essas mil ficaram um tempão, mil viraram 800, 700, 500, 300 e cada vez menos. E aí, pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui para você, ó. Um cara, lendo a notícia, Bolsonaro não vai passar a faixa, mas já nomeou hoje 4 assessores que o acompanharão a partir de segunda-feira na condição de assessor de ex-presidente da república. Nomes saíram no diário oficial. Aí, milhares de bolsonaristas reagindo. Alguns assim, outros, e aí que é o engraçado. Com cara de palhaço, gente chorando, gente assim, gente com olhinho, gente com lixo. Aí, quando você vê, você vê que metade tá fazendo assim e metade com cara de palhaço ou choro. Ou seja, o pessoal tá aceitando. Aí, um, perdemos, manés. Aí, outro, falei que não ia acontecer nada, maior vergonha da história. Aí, outro, entregou de vez. Tenho só pena de muitos que ficaram dias esperando na frente dos quartéis. Triste demais. O que eu quero te mostrar aqui que é importante nessa mensagem é o seguinte. Olha, eu não sei se vai dar pra ver aqui. Quando o cara comenta isso aqui, é isso que eu falo aqui nos grupos, é importante. Quando o rapaz comenta, olha quanta gente dando like e quanta pouca gente dando dislike. Quer dizer, os bolsominions estão concordando. Entregou de vez, só tenho pena de muitos que ficaram dias esperando na frente dos quartéis. Quer dizer, a grande maioria concorda com isso. Tenho pena desse pessoal, entregou de vez. E já estão admitindo a derrota. Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos na luta. Falou.